Esse ano foi diferente. Vivemos algo que nunca tínhamos vivido. Tivemos que aprender e nos adaptar para chegar até aqui. Mas não poderíamos deixar de levar a magia do Natal até vocês e encantar a todos com as canções do coral Infanto Juvenil Aperã. O sol está se pondo sobre 2020. Um ano de desafios como a própria vida. O correr da vida embrulha tudo. Esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. O sol está se pondo sobre 2020 e novas luzes nos céus e na terra nos enchem de esperança e fé no amanhã. Os céus anunciam o nascimento do menino Deus. A estrela de Belém, também chamada de estrela de Natal, revelou o nascimento de Jesus aos três reis magos e posteriormente guiou-os até Belém, segundo a tradição cristã. A estrela aparece na história da natividade do Evangelho de Mateus, no qual os astrólogos são orientados a viajar para Jerusalém. O relato de Mateus sugere que os magos sabiam, pelo aparecimento da estrela, que o rei dos judeus já tinha nascido, mesmo antes de terem chegado a Jerusalém. E observando o céu nessa época do ano, também podemos notar esses sinais. Basta olhar para o alto que veremos todas as estrelas brilhando, anunciando a iminência do Natal. Música 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 O Natal é o dia em que se para tudo a fim de se contar e se ouvir uma história. A mais bela e mais simples jamais contada. Todo esse agito por causa de uma história? É! Vocês que gostam de contos de fadas, de histórias de amor, de suspense, de aventura, fiquem sabendo. A história de Natal é uma história cheia de encantamentos. As histórias têm poderes mágicos. Vocês já notaram que quando a gente ouve uma história que nos comove, ela entra dentro da gente, faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente amar. As histórias saltam das páginas dos livros onde estão escritas, entram dentro da gente e se alojam no coração. A história do Natal é muito simples. Era uma vez, era uma vez um menininho que nasceu em meio aos bois, vacas, ovelhas, cavalos, jumentos. Era um menininho pobre. Mas diz a história que quando ele nasceu aconteceu uma mágica com o mundo. Tudo ficou diferente. As árvores se cobriram de vagalumes e as estrelas brilharam com um brilho muito mais forte. Até os reis deixaram seus palácios e foram ver o nenenzinho. A visão do menininho os transformou. Eles largaram suas coroas, joias e mantos de veludo junto com os bichos na estrebaria. Quem vê o menininho fica curado, livre de medos, preocupações, angústias. Já olhou para uma criança tranquila dormir? Uma das cenas mais lindas da vida. Pois o Natal diz que Deus é uma criancinha. Por isso, está muito mais próximo delas. E foi essa mesma criancinha que depois de crescida, disse que se não formos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. Ah, se os adultos se lembrassem dessa história. Eles ficariam curados do medo, da tristeza, de todas essas doidices que tiram a alegria da gente. Na noite do Natal que se aproxima, antes de abrir os presentes, conte, ouça. Viva a história do menininho! Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. Vamos todos juntos com o meu aniversário de Jesus, o rei do mal. que adorna as nossas vidas. Um encontro marcado com um sonho. Como que sonhamos? O que alimenta as nossas esperanças em nós mesmos em cada Natal? Experimente olhar para sua árvore natalina, que você já deve ter montado na sua sala. Imagine que ela representa a vida, uma espiral ascendente rumo a uma estrela e que os adornos luminosos que se reúnem em torno dela, mais próximos uns dos outros à medida que sobem, são os homens. Somos nós. Essa estrela luminosa ressurge anualmente e renova o seu convite de ascensão e de união. Quando o aceitaremos? Aceitar esse convite é permitir a todos um feliz Natal. permitir que suas estrelas falem, que seus pinheiros inspirem, que suas esperanças brilhem e seus sonhos humanos mais belos caminhem para a realização. Afinal, como seres humanos que somos, os nossos sonhos humanos são sonhos de uma nova era feliz. Amém. 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 Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz. Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Mal vivido, talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe, não precisa expedir nem receber mensagens. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. E não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal. Direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Feliz Natal e um ano novo repleto de vida, amor e muita arte. Oh, oh, oh! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto